Após o Brasil enfrentar dois ataques a escolas nas últimas duas semanas, o governo federal decidiu criar um grupo de trabalho para desenvolver uma política nacional de enfrentamento à violência no ambiente escolar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou quarta-feira um decreto presidencial que estabelece o prazo de 90 dias para que a política seja traçada. O grupo será composto pelos Ministérios da Educação, Justiça, Direitos Humanos e Secretaria-Geral por meio da Secretaria Nacional de Juventude, SNJ, com a coordenação do Ministro da Educação, Camilo Santana.